Que bom te encontrar E ver que você está feliz Um lindo sorriso que diz Que tudo está muito bem Pode-se ver Você em nada mudou O tempo bem te tratou E com certeza um alguém Que bom te encontrar Não sei bem o que te dizer Mas já sei viver sem você Custou, mas enfim aprendi Tudo acabou O nosso amor teve fim Mas as lembranças que ficam Não se apagam assim Tem coisas que a gente não tira No coração Amores passados que ficam A recordação Momentos que ficam pra sempre Na recordação Já tenho também Já tenho também um outro amor Também minha vida refiz Que bom te encontrar E dizer que também sou feliz Não sei o que eu tenho Não sei o que eu tenho Tem coisas que a gente não tira do coração Amores passados que ficam na recordação E vou te encontrar outra vez Encontros são mesmo assim Um filme que a gente revê E vai embora no fim Tem coisas que a gente não tira do coração Momentos que ficam pra sempre na recordação Já tenho também um outro amor Também minha vida revista Que bom te encontrar e dizer Que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer Que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer Que também sou feliz Que bom te encontrar e dizer Que bom te encontrar e dizer Que bom te encontrar e dizer